Filha biológica de Flor Delis, Simone dos Santos, diz que pagou R$ 5.000 para ceifar Anderson do Carmo. Você vai estar vendo os detalhes dessa reviravolta do caso aqui no nosso canal Mover Gospel. Mas antes, é preciso que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê um toque no botão curtir e compartilhe aí os nossos vídeos nas suas redes sociais. Assim, o YouTube entende que você quer continuar acompanhando este caso e vai notificar você toda vez que sair um vídeo novo aqui no nosso canal. Gostaria de aproveitar e mandar um abraço para Joselita da Silva, um abraço aí também para Gilcimara Coelho, um abraço também para Maria José do Rio de Janeiro, um abraço também para Maria Aparecida Flores, que falou que tinha colocado o nome e ainda não tinha recebido o abraço. Está aí o nosso abraço do canal Mover Gospel para Maria Aparecida Flores. E se você quer receber um alô e um abraço aqui do nosso canal, não se esqueça de se inscrever no canal e colocar aí abaixo sou inscrito no canal logo nos comentários. Na última segunda-feira do dia 26 de abril, Simone dos Santos Rodrigues, filha da deputada federal Flor de Lis, declarou que foi a responsável em entregar R$ 5 mil para ceifar a vida do padrasto Anderson do Carmo. Simone dos Santos, filha biológica de Flor de Lis, prestou depoimento nesta segunda-feira, dia 26, esclarecendo para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados em Brasília como testemunha de defesa no processo de cassação da deputada Flor de Lis. Segundo Simone, a motivação para o crime tinha relação com as investidas sexuais de Anderson do Carmo. Porém, os filhos adotivos do casal contradizem a versão de Simone e apontam Flor de Lis como elaboradora do plano que tirou a vida de seu próprio marido. Simone dos Santos compartilha que sofria assédio todos os dias de Anderson e falou sobre a inocência de sua mãe. Ela não sabia de nada, ela não tinha ciência nenhuma de que nada estava acontecendo, declarou aí Simone dos Santos. Na última segunda-feira do dia 10 de abril, Lucas César dos Santos, filho adotivo de Flor de Lis, prestou seu depoimento no Conselho de Ética de modo online, pois ele se encontra preso no presídio Tiago Teles em São Gonçalo, região metropolitana, para prestar seu depoimento na Câmara dos Deputados, na capital do país. Conforme o próprio Lucas conta, a deputava enviava cartas com frequência pedindo para que ele assumisse a autoria do crime. E se isso não acontecesse, ele e Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor de Lis, seriam prejudicados nas investigações. Segundo as autoridades que apuram caso, Flávio seria o responsável por ceifar a vida do pastor. Veja a declaração de Lucas. Isso veio em uma carta através dos advogados do Flávio. Cheguei no presídio dias depois dele. Ficamos na mesma cela. Minha mãe me mandava cartas com frequência para mim. Em uma delas, ela pediu para eu assumir a autoria do crime. Do contrário, ela e o Flávio poderiam ser prejudicados. Ela pediu para eu fazer isso, falando que não iria me abandonar e me daria toda a assistência. Inclusive, a carta tinha assinatura dela, declarou aí Lucas César dos Santos. Lucas ainda conta que Marzi Teixeira da Silva, outra filha afetiva da deputada, foi a encarregada de planejar o crime a pedido de Flor de Lis. Quem entrou em contato comigo pela primeira vez foi a Marzi, em janeiro de 2019. Ela me ofereceu um dinheiro. Falou que Anderson estava atrapalhando a vida dela, atrapalhando a vida da minha mãe e que ninguém na casa estava suportando mais ele e perguntou se eu não dava um fim nele. Na época, eu estava na vida louca. Ela me ofereceu o valor de 10 mil e alguns relógios para eu dar fim nele e me mandou uns prints. Da conversa dela com a minha mãe, contou aí Lucas César dos Santos, o Lucas, filho adotivo de Flor de Lis. Apesar de todas as provas apontarem Flor de Lis como a mandante direta de ceifar a vida de Anderson do Carmo, depois do início das investigações, logo quando aconteceu o episódio, não apareceu mais nenhuma prova bem concreta para colocar de vez Flor de Lis na prisão. Apesar de parecer muito repetitivo esses testemunhos, tanto de defesa quanto de acusação, é muito importante isso acontecer nas câmaras dos deputados, porque depois de uma investigação da própria câmara, é muito provável que Flor de Lis vai perder o seu mandato. Vale lembrar que o único motivo de qual a Flor de Lis ainda não foi presa é porque ela tem um foro privilegiado. Ou seja, a polícia, o Ministério Público, já fez todo o trabalho. Agora só está esperando a Câmara dos Deputados, junto com o Conselho de Ética, a dar um aval final para suspender o mandato de Flor de Lis e aí começar o processo realmente da prisão. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações que é muito importante, dar um toque no botão curtir e até o próximo vídeo.